Epa, ganhamos esse jogo, esperamos que na próxima possamos ganhar mais um. Fica ai, fica ai, ué, ué, o bom da iPhone eu posso fazer vídeo e tirar foto ao mesmo tempo. Epa, ganhamos os congolenses, come on. Sempre a ganhar, sempre a brilhar, angolano. Rafaíra Maricuia. Maricuia. Ganhamos 10, 10 os congolenses. Agora só temos a espera de quem ali, ganhamos, ganhamos. Todos os jovens estão a bater por aqui, ok? Você sabe, you know isso. No meu comigo tem 3 esportistas. Hugo Ataredes, o Jardim Parrona. Estamos a ganhar sempre. Agora temos o mesmo que sabem jogar bola. Tem o líder dele, então vem aqui. Vem aqui, só pra vocês. Vocês aqui. Toda a corrida. Vem. Vem. Vem aqui, vem aqui ouve. Não vamos falar muito, vamos mostrar. Futebol é aqui no campo. Vem aqui, vem aqui. Vem, vem. É só pra lhes dizer que o mundo nós soubemos. Vamos lhes mostrar aqui no campo. Nós só queremos manos de Deli. É. Nós só queremos Deli aqui. De você. De você. Treinando 2 semanas, vem aqui. Treinando 2 semanas. Vem aqui jogar com o nosso. 2 semanas é pouco. É pouco. Um ano. Um ano. Um ano. Um ano. Um ano jogo. Deli. É noja. Todos vocês. Vem aqui. Tem que ser o ano. Tem que ser o ano de treinamento. Nos queremos aqui. Não vai ter ele aqui. Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Vamos lhes dar 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Olha. 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 Eu sou nato.